Música Oi gente! E aí pessoal! Vamos lá, com mais uma agenda! Bom, termina neste domingo lá na Funarte o projeto Solos em Cena. Bom, é um festival de teatro que apresenta várias peças que focam no ator como o principal instrumento da atividade cênica. Então na sexta, nove horas da noite, tem o monólogo Sexo aos Sessenta. Entre as atrações... Sábado e domingo tem a peça Comunicação a uma Academia, que é baseada num texto Kafka. No sábado é às nove da noite, no domingo às oito da noite. E a entrada é bem baratinha, dez reais inteira e cinco a meia. Tem o pré-de-rúdica... Tô boa ideia, né? Termina neste domingo também a Sessão Vitrine, que é um projeto que traz para o CCBB filmes nacionais inéditos em Brasília. São cinco longas, sendo que são quatro documentários e um drama. Você já gostou? Então olha aí... Vingança! Entre os filmes exibidos estão Estrada Real da Cachaça, Morro do Céu e Um Lugar ao Sol. As sessões começam às três e às cinco da tarde e às sete e às nove da noite. No sábado, além desses horários, tem uma sessão extra a uma hora da tarde. E o que é melhor, hein, gente? É de graça. Bom, gente, neste domingo, o Arena Futebol Clube vai abrigar o festival Ciranda do Rock. Dez bandas nacionais e locais vão se apresentar por uma boa causa, que é arrecadar brinquedos para o Natal de crianças carentes. Entre as atrações... Esse gato é um moço. Entre as atrações vão ter Black Hood, Galinha Preta, Trampa, Reitinho e Sabonetes. Nos intervalos dos shows, rola... O espaço vai ser coberto, então ninguém precisa se preocupar com a chuva. E entre os intervalos dos shows vai rolar discotecagem com a equipe do programa Hood 22. O festival começa às quatro horas da tarde e a entrada é franca, mas é claro que você tem que levar um brinquedo, um bom estado de conservação para doar para as crianças. Para quem ainda não sabe, o cinema do Casa Parque reabriu e agora se chama Espaço Itaúr de Cinema. A programação está mais voltada para filmes fora do circuito comercial e os ingressos para o fim de semana estão R$20,00 inteira e R$10,00 a meio. Que emoção, pessoal! Que tomei! Essas são as dicas de hoje. Aproveita o fim de semana. Giritam, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.